O terceiro bloco do Antenalus, na geral, estamos falando sobre discipulado. E discipulado requer exemplo, alguém que possa ser imitado. Jesus é o nosso discipulador, nós somos discípulos dele. Mas hoje em dia é interessante porque o que é o modelo de uma igreja que discipula bem? E eu abordei isso no último bloco. Será que deve ser algo natural da igreja, de uma pessoa aceitar Jesus, falar na frente, depois chega algum membro, tudo bem, você mora onde? Ah, perto da minha rua, poxa, me dá o teu número. Isso acontece nos dias de hoje ou precisa fazer, necessariamente, institucionalizar, fazer um departamento mesmo com líderes que eles são treinados a fazer isso? A pegar o número da pessoa, na segunda fazer um contato, na terça ligar, na quarta visitar. Como é que vocês entendem ser um bom modelo para os dias de hoje, pelo menos numa metrópole? Eu sei que muda muito isso geograficamente também, mas o que é uma metodologia saudável de discipulado, bispo, que você entende hoje? Eu vou falar o que eu vivo. Quando eu queria me aprofundar sobre essa questão de discipulado, a gente vem estudando, tentando isso desde há oito anos atrás, eu e a esposa viemos tentando fazer isso, nós aprendemos uma coisa muito importante, você não pode ensinar aquilo que você não sabe, e você não pode discipular alguém naquilo que você não é. Então você não conseguirá modelo nenhum daquilo que você não acredita, não vive, não está vivendo em você mesmo. Então, eu não posso dizer para você que eu acredito em modelos, mas eu acredito em organização. Quando Jesus fez aquele famoso sermão, e logo depois ele faz a multiplicação dos pães, que ele diz, dá voz a eles de comer, e que eles começam a fazer conta, nem 200 denários, Jesus fala assim, o que a gente tem aí? Tem cinco pães e dois peixinhos. Senta o povo inteiro em grupos de 50. Ele começou a organizar, o milagre para acontecer precisa de organização. Até para haver um milagre de multiplicação, se não organizar, não vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Há igrejas de 50 anos atrás, há 50 anos atrás já existia igreja de 3 mil pessoas. Opa! Claro que existia. Se eu chegar aqui agora e falar, ah, o discipulado bota 3 mil pessoas. A gente não pode trabalhar, discipulado não é a gana do número. Ser seduzido por número é a desgraça do homem. Em qualquer área da vida dele. Se ele for seduzido pelo número, ele está desgraçado. E o pastor é a mesma coisa. Agora, se ele amar a alma, e tiver tempo com aquela alma, ele vai ganhar uma vida, e ganhar uma vida e ganhar um universo. Então, o que acontece? Se você fizer organizações, é importante. Na nossa igreja, nós temos essa realidade. A minha igreja, ela não está toda dividida hoje no modelo ainda de discipulado. Nós estamos no processo. Mas nós vemos que, quando nós começamos a organizar, eu e a esposa fomos para um local. Formamos um grupo. E esse grupo começou, então, dentro das suas casas, o trabalho. E a gente sabe, estamos vendo hoje, que quem vem desse trabalho, eles produzem muito mais do que aqueles que ainda não estão inseridos. Por quê? Porque eles conhecem o quanto foi investido, eles estão vendo o quanto foi investido na vida deles. Agora, até para você investir na vida de uma pessoa, se você não organizar, você joga seu investimento fora. Então, o que a igreja precisa entender, quem está em casa, o pastor que está aí pensando, será que eu trago isso? Uma barreira que precisa ser vencida na organização é o pastor entender que ele não é dono da igreja, que ele não cria filho para ele. O meu filho e meu filho não estão criando para mim. Daqui a pouco eles estão indo embora. O que vai ficar para mim, para o resto da vida, sou eu e a esposa. E só. Então, o pastor não cria filho para ele, a igreja não é dele, aquele rebanho não é dele, ele é mordomo. Então, o mordomo tem que administrar bem. Então, organiza. Primeira coisa que ele tem que entender, ele não pastoreia sozinho. Segunda coisa, igreja que não multiplica, ou seja, a igreja que não cresce, ela está doente. Não crescer é uma doença, é uma síndrome. Não é? Isso está aí na Organização Mundial de Saúde, diz que não crescer é uma síndrome. E aí, se a igreja não cresce, é porque ela não está ganhando alma. Se ela não está ganhando alma, ela não está evangelizando. A igreja que não evangeliza, ela é evangelizada. Então, se eu não vou para lá dizer quem Cristo é, o camarada vai vir de lá para fora e vai dizer para mim quem Buda é. E aí, eu vou acabar acreditando nisso. Então, o que vai acontecer? Organize-se. Pastor, a sua igreja, ela é, na verdade, um universo diferente. Uma igreja aqui na Barra da Tijuca não é igual uma igreja de Campo Grande. Então, qual é a organização melhor? Como é que funciona? O seu discípulo lá tem que ser homogêneo, pode ser heterogêneo, ou pode ser em grupos familiares, que é diferente, mas, de alguma forma, tem que haver organização. Tem que haver organização. Tem que haver alguém, tem que ter uma conexão com alguém. Por exemplo, uma igreja ganha num domingo. Vamos dar glória a Deus. Uma igreja num domingo é 85 pessoas. O que o pastor vai fazer com 85 pessoas? Ele não faz nada. Ele não faz nada. Agora, o discípulo lá traz isso que você falou. Já está natural ali no membro. Ele olha para ele, chegou, é novo. Ele já vai colar ali do lado. Ele foi treinado às vezes para isso. Pode ser até uma coisa... O pastor Silas Malafaia falou uma coisa. Proposital, né? Num programa dele, ele disse assim, numa pregação dele na igreja, lá na Assembleia de Deus, ele disse assim, eu fui pregar na igreja do Abe Huber. É fantástico. E o Abe Huber disse assim para mim, Silas, se aqui hoje, almoçando, ele falou, se hoje à noite, 5 mil almas se converterem, vai ter 5 mil crentes do lado deles. Eu garanto. E o pastor Silas disse que quando fez o apelo, o grupo que veio na frente, ele falou, esses são os novos convertidos, né? Agora espera. Foi natural, veio saindo todo mundo, cada um e sempre homogêneo. Claro, aí porque é novo convertido, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Isso está natural. Isso é organização. Você tem que organizar, saber qual é o bairro que ele mora, você tem que saber quem vai ser a pessoa que vai discipular. Essa pessoa que vai discipular, ela está preparada? Ninguém discipula se não é discipulado. Hoje eu tenho um discipulado na minha igreja, porque eu sou discipulado por alguém, pastor Carlito Pai lá em São José, ele é quem é meu mentor. É ele que me discipula. Eu estou debaixo da autoridade dele. Eu não poderia fazer isso se ninguém está sobre mim. E esse um mais um, ele vem dos próprios apóstolos. É. Porque quando Jesus chamou André, aí disse que André, seu chará, né? Foi e chamou Pedro. Era André, irmão de Simão. Os dois discípulos que estavam com João Batista foram e chamaram o outro. E o outro chamou o outro. E assim vai. E uns foram chamando até formar um número. E como é que eles diziam? Eles diziam para o outro, achamos o Messias. Então, o que é que o discipulador disse para o discípulo? Eu achei o Messias. Eu achei alguém que mudou a minha vida. Eu achei alguém que me transformou. Então, isso é discipular. É passar aquilo que ele recebeu para o discipulado. Mas uma coisa que eu achei interessante sobre a minha pergunta, e foi interessante de fato, que até mudou uma percepção minha, porque eu acho que a igreja deve passar, como faz o pastor, por um treinamento, não de novos convertidos, mas das pessoas que estão na igreja para se aproximarem dos novos convertidos. Você organizar isso. Porque, querendo ou não, aceitar Jesus, eu acho que Deus transforma, Ele toca na vida. Mas eu digo por experiência própria minha. Nasci no Evangelho. Mas o que me fez segurar nas igrejas, quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, que não tinha talvez uma referência, e me fez ficar em uma igreja, não necessariamente foi totalmente a experiência que eu tive com Deus no local, embora em todos que eu visitei, eu tive uma experiência. Mas foi quando acabou aquilo ali, chegou uma pessoa, tudo bem? Vamos lá com a gente ali na casa, falando de tal. Vamos comer uma pizza. Eu me tornei amigo das pessoas. Elas se aproximaram de mim. A gente tem que entender que... Jesus ia nas casas, né? Exatamente. Que o relacionamento com Deus passa por você. você é Jesus para a pessoa. Então não é... Ah, ela tem que sentar Jesus para a igreja, porque lá ela vai receber palavras. Não. Lá ela tem que conhecer amigos, ela tem que conviver com pessoas. Fora de lá, ela tem que ter... Senão ela não vai ficar... A igreja, ela é relacional. Ou ela é relacional, ou ela não é igreja. Então eu não posso entrar no templo, como foi dito aqui. Eu vou lá, canto junto com todo mundo. Hoje você tem a projeção, não é mais no livrinho. Você vê a projeção lá, você canta, tudo muito bacana, o louvor é muito bom. As tecnologias estão chegando na igreja, estão aí mesmo. E pronto, resolveu aquilo, ele vai embora. Aí quando ele sai dali, ele vê os grupos encostando. Aquele grupo ali, aquele grupo lá. Aí ele está sozinho. Ele olha ali, os bancos estão vazios, não tem mais ninguém aqui. Aí ele vai embora. Se não tem ninguém para dar um abraço, aí tudo bem, chega aqui, vamos bater um papo aqui. Qual é o seu nome, seu telefone, né? Dizem que, alguns dizem que são 10 segundos, 10 minutos, enfim. Os primeiros minutos de uma pessoa no local, se ela não for bem recebida, ela não volta nunca mais. Então é importante que os irmãos, a igreja lá que nós pastoreamos, pela misericórdia de Deus, côncio de que não pastoreamos sozinho, eu saio de todos os debates com uma gama de conhecimento tremenda. Mas, as pessoas já sabem, ela é pequenininha, mas ela é acolhedora, ela abraça as pessoas. Ô fulano, ô Alexandre, ô João, seja bem-vindo, nós amamos você em nome de Jesus. Você dá aquela recepção, e talvez essa pessoa volte. E se ela voltar, ela pode indicar para alguém. É igual um marketing por aí. Se você vende um negócio, e a pessoa não fica satisfeita com o seu atendimento, fala lá, não compra com o André, não. Provavelmente você não vai ter outro para lhe procurar. Mas se... Não, rapaz, o cara me deu atenção, eu comprei uma camisa, ele me deu a outra. Eu não tinha com o que acompanhar aquela reunião, ele me deu a Bíblia dele. Hoje não, o cara senta, ninguém senta, não dá nem um boa noite, né? Um excesso de, sei lá, me faltou a palavra aqui, de reverência. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui, a casa de Deus, fica à vontade. E a pessoa, ela fica aqui, tensa, a mão já é uma luta espiritual, pesando uma tonelada, ela quer tomar uma atitude, e ela não quebrou aquele gelo. Quantas das vezes alguém sentou do meu lado, sem saber até que eu era o pastor. Eu quero ir lá, o pastor, o irmão não vai fazer o apelo, não? Falei, não tem problema, se você quiser aceitar Jesus, a gente ora contigo, vem cá. Durante o culto. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, nós temos três blocos falando sobre o discipulado, em nenhum momento a gente tocou, porque eu não sei se é de fato em qualquer questão espiritual, desfriamento, não. A gente falou em questão organizacional, estratégica, que é o que é interessante, parece que a igreja tem o conteúdo, ela tem isso, só que ela tem que organizar e colocar em prática. E o discipulado é aquilo, é vida, às vezes é algo natural. O pastor Cristian Oliveira, o pastor ao qual eu participo como auxiliar na igreja, na Assembleia de Deus aqui no Recreio, uma vez ele falou que quando ele aceitou a Jesus, há 17 anos atrás, foi muito interessante, falou, André, foi uma noite maravilhosa, mudou a minha vida, eu aceitei a Jesus. Só que uma coisa interessante, eu não lembro da pregação que foi feita naquele dia, mas sabe o que eu me lembro? Quando eu entrei, a mulher me deu um abraço, a recepcionista do local, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, me deu um abração, eu aceitei a Jesus naquela noite, não lembro da mensagem, mas eu lembro daquele abraço. Então, discipulado também é isso, são as nossas atitudes amigáveis, de aproximação à pessoa, não necessariamente de espiritualidade, isso muda muita coisa. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta um pouco para falar sobre o discipulado, quais são os desafios que a igreja tem para poder reter. Os números são grandes, muitas pessoas saem da igreja, como a gente consegue trabalhar com mais gás e mais efetivo a questão de manter, se sustentar e reter pessoas na igreja, ao invés de ver elas saindo pela porta. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não tem nada, não volta já já. mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.